Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal. Se você não me conhece ainda, muito prazer. Meu nome é Ana Maria e se você não fez inscrição ainda, faça, clica aqui embaixo, inscreva-se e todo dia eu posto uma novidade pra você. Hoje mesmo eu vou trazer uma que é a parte 2 do Autos, que é um subgênero do gênero literário, drama, que é o gênero dramático, né? Que na realidade ele engloba também comédia e drama, eu já vou falar sobre isso um pouquinho pra vocês e vamos lá em 1, 2 e 3. Então vamos lá, o gênero literário, drama, ele sempre vai tratar oposições. Por quê? Quando eu falo em Altos, bom, primeiro o que são Altos, né? Quando eu falo Altos, ele pode ser... você pensa que Altos é com L? Não, com L é aquele de automóvel, né? Não, o Altos com U. Ele tem dois significados na realidade, ele pode ser de alto, de alto de si mesmo, pra dentro, uma forma interior, por exemplo, Autoconhecimento, né? Que veio lá de Sócrates, dentro, né? Se autoconhecer, ou seja, si mesmo. Ou Alto, aí vai ser Altos, vai ser um subgênero do gênero literário, que é o gênero dramático, então eu tenho também os Altos. Eu fiz o vídeo passado, né? A parte 2, onde eu apresentei algumas peças de Shakespeare, falei sobre os Altos, mostrei, mostrei o soneto dele, que é um soneto específico shakesperiano, como que ele trabalha, né? Como é que ele é, na verdade. E deixei pra essa parte 2 falar um pouquinho de Altos. Então, se você procurar, por exemplo, Altos aqui no dicionário, vamos lá, vamos dar uma olhada aqui, ó. Então, é um substantivo masculino, né? Tá abreviado como SM, que é exatamente essa sigla, né? Substantivo masculino. Nesse dicionário aqui da língua portuguesa, é da de Silveira Bueno. Eu super indico, ele já vem também facilitando com as letras iniciais aqui. Ele é bem prático, tá? Se bem que de cada dicionário varia um pouquinho, tá? O que tá dentro, porque o dicionário não é uma coisa rígida, ele sofre modificação, ele pode ser também aumentado, e assim por diante. E esse é o mini dicionário maior, então ele vai dar mais especificações ainda, tá? Então, olha lá o alto, né? Comédia ou drama antigo. Também, olha, peça de um processo, pode ser também, aí é um processo civil, trabalhista, aí também se refere à peça, também é um substantivo, tá? Mas o que eu tô falando hoje é do gênero, então, teatral, tá? Que é uma peça, ele é um texto escrito pra peça de teatro. Vamos lá. Então, pode ser também de fé, olha lá, soleridade, inquisitória, ou seja, da época da inquisição, em que se aparecem os penitenciados aplicando as penas, não é o nosso caso, forma rede de automóvel, carro, veículo alto. Então, você vê, é um substantivo que ele tem esses significados de formas diferentes, né? Então, cada um desses, a gente chama de verbete na língua portuguesa, um significado, dois, três. Então, o nosso é o primeiro, tá? Pra peça teatral, referente, então, à tragédia, à comédia. E quando eu falo, então, sobre isso, deixa eu pegar a folhinha, isso aqui, que eu dei uma procurada, alto, essa palavra, ela vem do latim e ela significa ação, também, ato. É uma composição, então, teatral do subgênero da literatura dramática. E eu vou deixar o vídeo embaixo aqui pra vocês, se você, por acaso, não assistiu a primeira parte, eu vou deixar que aí facilita na hora de procurar, tá bom? Bom, o autos, então, ele surgiu na Idade Média, tá? Mais especificamente na Espanha, aí por volta do século VII, tá? Ela tem uma linguagem simples, é uma das características também, é uma extensão curta e, normalmente, também, compõe-se de um único ato, tá? Por que eu falo em ato? Porque ele é feito pra teatro, tá? Eu vou mostrar pra vocês aqui, por exemplo, Essa farsa de Inês Pereira, ela é feita em atos, então, tem primeiro ato, segundo ato. Na verdade, esse livro é feito em cinco atos, não repara, não, que eu tenho mania de gritar. Toda vez que eu leio o livro, eu faço as minhas anotações. Bom, eu vou mostrar outros também, fora esse, vou comentar também sobre esse, que é de Gil Vicente, bem legal. Então, voltando a falar aí dos autos, né? Então, geralmente, é um único ato, ele tem elementos também cômicos, né? Em geral, e ou também com uma intenção de moralização, um cunho ético, moral. Por exemplo, esse daqui, a farsa de Inês Pereira, tem também, tem uma frase célebre que eu gosto muito, Quanto mais vale um asno que me carregue, que um cavalo que me derrube. O Gil Vicente, ele é de 1470 a 1536, tá? É esse aqui. Esse também é um dos autos, não é o único de Gil Vicente. Tem um outro aqui, que eu vi na época da faculdade, Isso aqui tá uma xerox, tá? É proibido o xerox integral, então tem que ser parcial, Então, olha lá, cena 1, não sei se você consegue ver, Olha lá, própria pra teatro. Então, aqui tem as falas, então essa aqui é a autobarca do inferno. Primeira fala é do diabo, depois tem outros personagens, tem o companheiro, o diabo de novo, o fidalgo, e aí vai intercalando as falas. Depois vai pra cena 2, neste caso aqui são 5 atos. Então, tem cenas e atos. O que é legal dos autos aqui? Que eles trabalham, então, que eu tinha falado, o cunho moral, né? Cunho moralista. Eles sempre também trabalham com dualidade, por exemplo, Se fala em anjo, fala em demônio, ou Deus e o demônio, Que é o caso deste, do autobarca do inferno, Tem também, por isso que chama inferno, Porque tem o personagem que é o próprio demônio. E da Inês Pereira, também tem esses casos, Que já já eu falo também um pouquinho. Inclusive, das personagens, tá bom? Então, trabalha de dualidade. Se eu falo, por exemplo, o trabalhador, Então, por outro lado eu tenho o vagabundo. Eles usam essas personagens cômicas até, Pra chamar a atenção do público, né? Do leitor. Justamente pra mostrar, olha, esse aqui trabalha demais, Em compensação, por outro lado, Esse outro trabalha de menos. Olha aí, então, vamos trazer um cunho moral, Fazer uma sátira, né? Algo, falar algo sobre, né? Ele tem sempre, então, representações, Que trabalham com essas oposições. Então, o caráter é sempre ético e moral, Ou seja, ele trabalha com a virtude, E por um lado, o pecado. Então, o homem virtuoso, Só um exemplo, né? Então, ele é trabalhador, Ele tem bom caráter, Ele é de família, Ele quer mais que eu possa falar desse homem. Ele é fiel, Ele é responsável. Já por outro lado, Então, se de um lado eu tenho o homem que é virtuoso, Do outro lado eu tenho o homem pecador, Que é justamente o contrário, talvez, de tudo isso. Ou ele não tem umas dessas qualidades, Ou umas dessas virtudes, né? Porque antigamente a gente trabalhava muito com virtudes. A gente tá falando dos altos, Que serão peças antigas, tá? Que eram feitas em redondilhas maiores, né? De mais de sete. Como, por exemplo, Deixa eu mostrar aqui. Essa daqui, A do Gil Vicente, Eu tava dando uma olhadinha. Algumas partes, Ele nem sempre, Ele começa com redondilha, Mas, algumas, sim, Maiores, E outras menores. Tá? No caso da Autobarca do Inferno, Eu fiz algumas anotações aqui. No começo, Que eu falei que a primeira fala, Então, era do diabo, Olha aqui. Então, ele não tem aqui, As redondilhas maiores, Aqui, de sete em sete. Mas, lá no meio, Logo no começo, Eu já fiz algumas anotações, E aí, sim, Ah, desse caso, Perdão, É de oito em oito. Tem outras que são de sete em sete. Então, isso aqui é da época da faculdade, Não só dessa página, Mas, em outras, Na página anterior, Também, De oito em oito. E assim por diante, De oito em oito. Olha lá, Até anotei versos, Octacílabos, Ou seja, De oito em oito. Tem versos de quatro em quatro, De cinco em cinco, Decacílabos, De dez em dez, Que era muito comum, O início foi assim, E aí, Mas, O antigo, A norma oculta, Que era muito usada, Era de redondilhas maiores, De sete ou mais. E aí, Depois começou até as redondilhas menores, Até que houve depois, No modernismo, A escrita livre, Entre os versos, Poderia até ser Um verso, Apenas. Não teria problema algum. Então, É isso. Neste caso aqui. Por exemplo, O João Cabral de Melo Neto, Também é um outro, Que trabalha. Eu adoro esse livro. Já falei dele aqui no meu canal. Não fiz um vídeo ainda, Acho que específico dele, Especificamente. Falei de um outro, E que acabei usando ele como exemplo. Mas vou fazer, É um livro que você lê em cinquenta minutos, Inclusive tem um desenho animado, Que é feito por um ilustrador brasileiro, Bem interessante, Que você assiste o desenho, E vê o filme, Exatamente, Tudo que está aqui nesse livro, A parte escrita, É fidedigna, Exatamente, Sem pôr, Sem tirar do desenho. Eu sei, Porque eu acompanhei o livro, Olhando, Escutando o desenho. Então, Assim, Você acaba lendo, E assistindo o desenho, Ou lendo o livro, Em cinquenta minutos, Exato. Então, Dá para fazer isso em uma aula, Já fiz com meus alunos, É bem interessante. E pelas minhas anotações aqui também, Olha lá, Olha lá, Paisagens com figuras, É tudo feito também para teatro. Deixa eu ver alguma coisa aqui, Para mostrar para vocês, De quanto em quanto, Olha lá, Como inversos, Está vendo? Ele não acaba, Ele não é prosa, Ele não usa até o final da linha, Está vendo? E assim por diante, Deixa eu ver uma anotação, Se eu fiz desse, Não especificamente. Olha aqui. Bom, Então, Eu falei deste, Do João Cabral, Os dois livros, Então, A Autobarca do Inferno, E a, A, A Farsa de Inês Pereira, De Gil Vicente. O legal, Por exemplo, Que esse aqui, De Gil Vicente, Ele tem três fases, Eu falei que são cinco, Ele faz cinco partes, Mas na realidade, O Gil Vicente, Ele tem três partes, Eu vou ler uma delas, Para vocês conhecerem também, A trajetória do escritor, Pode ser dividida, Nessas três fases, De evolução temática, Então, A primeira, Tem as características, Ele descreve um período, De peças de moralidade, E de devoção, Não falei que, Uma das características, De autos, É justamente trabalhar, A moralidade, Neste caso aqui, Também, Eles fazem um cunho, Eles fazem uma, O Gil Vicente, Ele está fazendo uma característica, Justamente da cidade, Do quão medíocre ela é, O quão, Deixa eu achar um adjetivo melhor, Às vezes falso, Às vezes ele fala uma coisa, Depois faz outra, Então, Ele traz essas verdades, Na realidade, Escreve um período em peças de moralidade, As produções refletem os olhos criativos, De Gil Vicente, Voltados para os valores, Do mundo medieval, Ok, Saudosista, Recupera a moral religiosa, A estrutura das peças, É simples, Então, De estrutura simples, Também não tinha falado também, Que era uma das características, De autos, Olha lá, Redondilhas maiores, Também já tinha falado, Maiores então, É de sete para mais, Cada linha, É um verso, Então, Seriam de sete ou mais, Com personagens, Pastores, Personagens alegóricos, Porque eles tem muitas alegorias, Quando eu falo anjo, Deus, Diabo, São alegorias, Cuja função é tornar mais clara e concreta, A realidade abstrata, Ou espiritual, Isso é bem legal, O autor não deixa de fazer uma crítica social, Então, Era uma dessas coisas que eu queria falar, Da crítica social, Justamente, Quando ele usa, Esse cunho moral, É justamente para alfinetar, E fazer uma crítica social, A sociedade, Escondida nos mantos da religião, Isso era muito comum, Principalmente, Nesse período aqui, Peças do ano de encenação, Então, Do Gil Vicente, 1470, 1500, Aqui no Brasil, Estava tendo o período do descobrimento, Foi a mesma coisa que eu falei, No caso de Shakespeare, Também, Que é desse período, Tá? Desse daqui, Na Mijera Domada, Que eu falei do outro vídeo, Também, Tudo feito em autos, Tá? Próprios, Os textos, São próprios, Para peças teatrais, A segunda parte, A parte do Gil Vicente aqui, A segunda fase dele, As outras características, Né? Ele tem aqui, Da visitação, São vários livros, E entre elas, Tá? Essa daqui, Da autobarca do inferno, Que eu já não sei onde que eu coloquei, Que eu mostrei para vocês, Que era a Mia Xerox, Lá da, Que eu estudei na faculdade, Né? Teve até um, Um grupo, Que fez a apresentação teatral, Então, Eles fizeram mesmo a barca, E por um lado, Então, O céu com os anjos, E do outro lado, O demônio, Então, Foi bem legal, Então, Essa, Essa trilogia, Então, Das barcas, Né? Do inferno, Purgatória da glória, A autobarca do inferno, Faz parte da primeira fase, Do Gil Vicente, Depois, Ele tem uma outra característica, Que entra na segunda fase, Que entra também, Este livro, Esse, Então, A autobarca é a primeira fase, E esse aqui já é a segunda fase, Do Gil Vicente, Entre outros livros que ele tem, Tá? Faz parte, O velho da horta também é muito conhecido, É de 1512, E tem a terceira fase dele, Que aí tem bastante comédia, Tá? Comédia do viúvo, Comédia da Rubena, Tudo de 1514, Que 1521, É bem legal, A floresta de enganos, E assim por diante, Tá? Então, A frase célebre dele, Só pra finalizar, E vou repetir de novo, Mais vale um asno que me leve, Não, Mais vale um asno que me leve, Que cavalo que me derrube, E sobre este motivo, Se fez essa farsa, Foi daí que veio, Frase célebre deste, Aqui, Então, Deixa eu falar, É, Pra fechar agora, Vamos lá, Do, Do, Das farsas, O que que nós temos? Da, Dos altos, Lá de Portugal, Então, Eu tenho Camões, Luiz de Camões, Poeta português, Maravilhoso, Eu já tenho alguns vídeos dele, Aqui no canal, Tem o Gil Vicente, Também, Que é português, Que estão, Com esses dois livros, Que eu trouxe hoje dele, E do Brasil, Então, Tem o Shakespeare, Né, Que é inglês, Eu tenho aqui, O Padre Anchieta, Logo quando eles vieram para o Brasil, Né, Em 1500, Então, O Padre Anchieta, Ele tem vários altos, O Alto da Pregação Universal, O Alto de São Lourenço, E outros, Ariano Suassuna, E o Alto da Compadecida, Que eu citei também, Já na primeira fase, É muito engraçado, Muito maravilhoso, Inclusive, Eu fiz um vídeo próprio, Só fazendo uma reflexão, De um, De um, De uma frase dele, De um pensamento, Do Ariano Suassuna, Que eu achei bem interessante, Quem quiser, Eu também vou deixar aqui embaixo, Na descrição, Falando do Ariano Suassuna, Quiser, Se quiser, Tiver alguma dúvida, Quiser deixar uma sugestão, Deixa, Coloca aqui na descrição, Embaixo, Eu tenho o maior prazer em fazer um vídeo especialmente para você, Tá bom? Já fiz isso outras vezes, Será um grande prazer, Beijo, Fique com Deus, Inscreva-se, E aí, E aí, Obrigado.